Meu filho só deixa de sol menino, se somar até um, pegar um câncer de pele e tu tá lascado menino. Vovô o que é que tem? Eita quentura do diabo menino. E papai não tem aquelas rapazuras no comércio não. Qual meu filho? Aquela que dá diabetes. Qual é a que não dá? Qual é a mamota agitiofeia no pleno sol quente de meio dia? Vai tá só no meio de morrer hein Feliz? Olha esse sol ai, sai! Hum hum hum, essa eu vou fazer o seu chegado, eu saindo. Tu tem que judiar com ele, dia 6. Ele tem a mala do chileiro de ficar um dia até. E neste salve. Escojuro rapaz, isso no ré parece que tu não tem a má vida. O papocó fica com a cabeça, não obedece meus mandados viu? Hum hum, não! Meu cheiro, tu obedece o mandado do tio pai. Naquele tempo ele fechava minha paciência. Eu amarrava ele naquele peripitombeiro ali e metia a mangueira nos pinhaços dele.